E aí gente, tô tranquilo, beleza? E tô bom? E aí senhor e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro E aí seus top, aqui é o Jata Oi, que bom que vocês, que bom que vocês? Ah, então tá bom E bom, pessoal, como vocês podem ver, estamos cinco pessoas Num mundo novo, mano, num mundo novo E esta série vai se chamar Minecraft Aventureiros Vai ser top, mano Cadê a palma? Atividade Porque o Carlos tá no criativo Estão a vir? Não, 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 pera, pera Ainda não começamos a série e o Pedro já sabe que eu tô no criativo Porque ele já me tentou bater Só vamos fazer todos os timinhos contra o Pedro? Não, vamos E esse é o Cásio? O Cásio, olha pros meus olhos, olha pros meus olhos, vai Agora explica Como é que vai funcionar essa série Explica pra nós Posso explicar olhar pros teus olhos? Explica, olhando pros meus olhos Todo mundo, olhando pros olhos de todo mundo Vai, rodinha, gente, rodinha Vai, 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 vai Faz uma roda Meu Deus É o seguinte Esta série chamada Aventureiros Em que que consiste? Consiste Numa aventura Onde nós vamos todos nos separar Andar por aí Explorar o mundo Explorar os modos que nós temos Que temos muitos modos por aqui Para explorar Seja de minérios Seja de biomas Seja de muita coisa E aquilo que nós temos que fazer é Construir a nossa casa Construir o nosso esconderijo Ficarmos muito ricos E esconder tudo Porquê? Vale tudo aqui Aqui vale tudo, mano Vocês podem roubar Vocês podem matar Vocês podem fazer O que vocês bem entenderem Não existem regras Qualquer Se nós morrermos Perdemos tudo aquilo que temos No inventário também, né, Luís? Verdade Não tem equipe inventa É, mano É, mano E o maior de tudo Que a gente vai estar gravando Todos Junto ao mesmo tempo Cada um gravando sua visão Exatamente Exatamente Por isso é que Não vai ter aquelas coisas De imaginem Aparece um vídeo do gênero O Stux grava Ah, o senhor Pedro Destruiu a minha casa E eu Enquanto eu não tava no save do É, não vai ter dessa, galera Que todo mundo vai estar online Quando for gravar, tá ligado? Então se eu entrar A casa do Stux O caso também vai estar online O Luís também está online Então vai ser loucura E lembrando que essa série É 100% sem regras Ou seja, não tem choro Não tem regras Não pode ter nada Não tem essa de ficar bravinho Que você tá com 200 Você tem na casa de alguém O negócio mais Podemos fazer parceria Pra matar uns contra os outros Descobrir em roubar Alianças e tal Bom, vamos começar então, mano Não, não E também sabe uma coisa legal De se lembrar É que o link de todo mundo Que tá participando Tá aí na descrição do vídeo É legal ver todas as telas, galera Porque a gente tá no mesmo mapa Com os mesmos modos Mas tipo, cada vídeo é diferente E vocês vão poder falar pra gente O que os outros estão falando, hein? Eu acho que é Verdade É, vai ser top Eles nos ajudarem Acabam estarem E lembrando que a gente está no mapa Deixa eu falar Obrigado Lembrando que a gente está no mapinha Que é uma esfera de 600 blocos Ou seja Ela de um ponto ao outro Tem 600 blocos Então nós temos um espacinho Pra gente se matar Pra gente encontrar um lugar bonito Por favor Não fiquem perto um do outro Isso é muito ruim Eu juro Eu já gravei isso aqui Não fica perto de alguém Gente, vamos começar Tô ansioso Tá bom Tchau Falou Bora Deixa o like Beleza, pessoal Começou aqui então O nosso, mano Aventureiros Vamos que vamos então, galera Seguinte, pessoal A gente tá numa série aqui Muito top Porque, tipo assim Não tem regras, basicamente Porém Como que eu vou dizer pra vocês Galera Eu posso atacar qualquer um Eu posso matar qualquer um E é uma coisa meio que Acho que vai se tornar Meio que infinita, pessoal Porque, tipo assim Eu posso criar minha base E amanhã o caso Pode vir no episódio E meio que explodir Tudo que eu tenho, mano Tipo, tudo que eu tenho Saca? E eu vou ter que ir lá Tudo de novo E conquistar Tudo de novo Bom, temos aqui uns mods De biomas Vocês podem ver que já tem Madeira diferente e tal Tudo mais Pessoal Se você estiver ouvindo Algum barulho de ventilador Muito alto Que é onde eu moro Aqui em Rio Claro Tá muito calor mesmo Então, mano Juro, não dá Tá, é impossível E se eu ligo o ar-condicionado Minha garganta dói muito Então, mano É a única coisa Acho que tá De boa comigo Isso aqui Bom, mano Eu vou jogar fora Isso aqui, carne Porque Isso aqui não pode usar, galera Porque A regra era combinado Que, tipo assim A gente teria que Que ter as nossas próprias Comidas, né Tipo, se virar bem Tá ligado Então, não pode Eu peguei carne naquela hora Só no início do vídeo E tal, tudo mais Mas, de boa Espero que ninguém Esteja roubando, né, mano Porque eu fui honesto Bom, vamos que vamos, então Deixa eu tirar a crushing table E ir seguindo aqui o jogo Galera, vamos que vamos E é nóis, mano Dura que a fome aqui vai bem rápido Se eu morrer, eu perco meus itens Então, mano Eu tô meio lascado Calma Acho que a minha única coisa Nossa, porco Ainda bem que com comida Eu tô bem de boa, pessoal Porque Como eu disse Eu não posso morrer, velho Eu não posso morrer mesmo E eu não tô brincando Eu tenho uma mania De sempre estar com fome No Minecraft Porque, tipo assim Eu gosto muito, galera De correr no Minecraft, tá ligado E Isso é muito ruim, cara É muito ruim Boa, tem ovelha ali Ó, viu Faz coisinha Já tá Já tá saca Bem tenso Bom, vamos que vamos Boa Pera Oh, tem uma caverna ali já, velho Isso é bom Nossa, quase que a carne da minha vaca Cai lá na lava, mano Boa E eu vou pegar a novelha também Pra gente ter cama Beleza A gente tem que coletar bastante recursos, pessoal Quero dessa aqui Boa Fechou? Ai, meu Deus Aqui é o vidro, ó Low A gente já tá bem na No finalzinho Calma Eita Shit Molde Alguém é o seu criativo Ih, alá, mano Ao vivaço O AJ tá roubando ao vivo, pessoal Meu Deus, mano Que feio Bom, então é o seguinte, pessoal Deixa eu dar uma dificuldade de 3 Pra garantir Que tá todo mundo se ferrando Ok Deixa eu pegar aqui as Ai, meu Deus A Minecraft pitou Caraca Deixa eu pegar aqui Pedra Pra gente fazer os itens Ó, eu preciso de umas 15 pedras Ou 11 pedras 8, 10 Não, umas 14, acho Sei lá, não sei Eu preciso fazer fornalha Picareta e espada Então eu já vou pegar logo aqui 15 Que já vai me garantir Isso Tá meio escuro aqui Já ilumina aí pra vocês Calma aí Boa Cara, e tipo assim Aqui vai muito do PVP, galera Se alguém for bom no PVP Vai se dar bom Saca? Então, beleza Deixa eu vir aqui Puts, mas coordenado Dura o que tá aparecendo, né Mas não vai ser aqui que eu vou morar Isso vai ser um abrigozinho Temporário, né Bem temporário Porque aqui realmente não tem Porcaria alguma Mano, nada Tô bem triste Bom, deixa eu pegar uma pedra Que eu vou fazer machado Pera aí Vai tudo em stick logo, mano Direto e reto Eu preciso de stick, mano Eu fico muito triste Boa, calma Aqui, aqui E com couro, mano Já vou fazer logo isso aqui Nossa, nunca mais na minha vida Construí uma armadura de couro, pessoal Tô bem nostálgico, mano Juro? Calma Ótimo, como isso aqui E também eu vou fazer aqui já Tinha uma coisa Tem isso aqui Puts, não vai dar Eu vou ter que pegar madeira Eu vou fazer uma cama logo, tá ligado? Pra marcar meus pomponts Sei que não vai Dormir Mas pelo menos eu já posso marcar meus pomponts, pessoal Bom, vamos pegando madeira aqui O máximo que a gente conseguir de madeira E, mano É isso aí, velho Cada um dos cinco Foi pra algum canto Vai ser uma coisa bem tensa mesmo, mano Vamos que vamos Pera aí, bro Vamos que vamos, bro Vamos catar meus itens aqui Fechou Meu Deus, mano Muita madeirinha pra pegar, velho Caraca Tem que sobreviver bem, mano Olha que da hora Da hora que, tipo assim, as madeiras tem coisas diferentes, né? Então, tipo Não fica uma coisa muito padrão mesmo do Minecraft e tal A série tá bem diferente Tem alguns mods aqui que eu tenho que estudar e tudo mais Mas, não sei Ahn Mano Sei lá, só tô indo Lu Eita, eita, eita Epa Epa Calma aí Calma aí, galera O meu negócio aqui Tá Ahn No cheat Pera Recipe mode Boa Eu não vou roubar, galera Eu vou tacar aqui, ó Calma Pera aí Pera Caraca, mano Que mil Bom, eu tive que pegar os itens Então eu vou fazer aqui, então, ó Ah, invertido Eu sempre inverto isso Já arrumei Mouse Boa Vou colocar isso aqui Pra calção Cara, eu vou ter que fazer carvão natural, velho Acho que pra fazer carvão natural Eu não lembro muito bem, mano Juro, pera Ah, lembro, lembro Acho que eu lembro O Cepedo Tá acontecendo com o Cepedo É que eu fiquei meio triste, galera Eu não pujei Vocês viram que eu, tipo, basicamente Fiz caca Bom, pera Ah, é Vamos fazer carvão natural Fazer que isso aqui Um pouco meio que do nosso abrigo Por enquanto Porque eu sei que vocês estão vendo a coordenada minha E vocês vão me dedar pros caras Certeza E eu quero que vocês comentem aí As cordas de cada um pra mim, tá? Que eu vou dar uma surpresinha Ok? Bom Deixa eu ver as coisas aqui Eu joguei muito factions na minha vida Então Eu manjo A galera sempre, sempre Tem um pessoalzinho Que gosta de ferrar os youtubers E vai lá e deda, velho Vamos, calma aí Pá, 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 pá Pá, pá, pá Ó que da hora Pá, 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 pá Pá, pá, pá Mas eu tenho que colocar umas tochas aqui mesmo Boa, fechou Mano, topzão Peguei tocha Agora vamos descendo aqui pra uma caverna Porque senão, mano Vai manhar Calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos que vamos É legal esse mod da tocha Mas, tipo Só quando você tá numa caverna e tal E você não quer muito bem usar Ficar colocando, tipo Gastando tocha e tudo mais, né Será que aqui é uma É uma caverna? Ou é tipo um pântano normal Mas mesmo assim Aqui tem ferro E tem Carvão Nossa, um ferro, mano Ah, é brinques, mano Sério? Só tinha um ferro, galera Tô vendo que minério aqui Vai ser muito tenso Calma aí Que boa Vamos continuar pegando Vamos continuar pegando Quer dar um bagulho Fica louco Fica chave Oh my God Vamos que Vamos que Brows Ai, meu Deus Boa, pessoal Peguei aqui, mano Já uns 11 carvão Já tá bom demais Cara, eu tô bem triste com isso aqui, velho Juro? Tipo, muito Aí, pode roubar, galera Se eu quiser ir na casa do Cássio E pegar 30 diamantes que ele tem lá Eu posso pegar Então É meio tenso Pera Que boa Boa, galera Vamos que vamos, mano Vamos continuar tentando achar aqui uma caverninha Alguma coisa do tipo Pra gente meio que pegar uns ferros Fazer um full iron Porque senão, mano Eu tô muito ferrado mesmo, galera Muito ferrado mesmo Eu só tenho isso, mano Aqui Acho que é o bioma que eu caí, mano Ah, não Tá usando Não Não Verdade Calma Veneno não mata Calma Calma Pera Veneno não mata Veneno não mata Pera Caraca Boa Uh Tá Meu Deus do céu Eu tô com uma marinha de ficar com meio coração nas séries, né, mano E Tá bem complicado isso, né Calma aí Tira-me pra cá Mano Que isso Eu fiquei com meio coração, pessoal Bom, beleza Deixa eu queimar isso aqui Boa Caraca, mano Quase que eu me ferrei, galera Juro, mano Eu ia perder os itens Boa Pera aí Bem aqui Aqui Fechou Hehe Bom, vamos que vamos, galera Vamos queimando aqui a carne, pai e tudo mais E se vocês quiserem também com o Facecam Comenta aí que eu vou ficar Bem feliz Que daí eu vou saber se vocês vão querer com o Facecam ou não E, mano Tá bem meio que tenso aqui, né, velho Bem meio que tenso não Tá, tipo, meio que Muito tenso Porque O bioma que eu tô é muito ruim, mano É óbvio que eu não vou poder ficar aqui Porque eu quase morri E É impossível Boa Boa, vamos Não posso dormir, não Mano, sério que não tem um ferro aqui, velho Mano, não tem ferro, velho Não tem ferro no mato, mano Juro, tipo What the fuck Calma Deixa eu ir pegando carne Ahn O que que eu posso fazer, galera? O que que eu posso fazer? Eu posso ver alguns itens aqui Isso aqui Eu não sei pra que serve isso aqui Deixa eu ver Isso aqui Coral Acho que é um minério que a gente tem que minerar Obviamente, né Presente Ahn Não sei como faz um presente Não sei Mas ok Ok Calma, deixa eu ver Ahn Tem bastante bagulho de presente, mano É um baú que sem enfeita A gente pode dar presente pras pessoas Ahn Isso aqui é o que? Olho do Nether Eu nunca vi isso Water Crystal Magical Staff Top Precious Picate Tem uns itens bem legal, galera E uns minérios novos Bom, é Basicamente isso Pelo que eu percebi A gente tem uns Mais coisinhas novas e tal Bom Eu vou continuar nossa caça aqui De uma caverna melhor Calma aí Só que eu preciso fazer o seguinte, então Isso aqui Outra picareta Só pra garantir que Eu vou achar alguma coisa, velho Eu tô muito focado nisso Ai, meu Deus Ai, 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 ai Essa porcaria aqui Vamos cavando por aqui, mano Caraca, velho Juro que ódio, mano Por que toda série eu tô ficando com meio coração, pessoal? Ai Tô tite Bora Calma Vai, bro Já usa a tocha aí, galera Calma aí Vamos descer mais um pouco Pra gente não ter que ficar usando tocha à toa Caraca Mano, tô aqui em camada, velho Tô na camada Ah, consigo ver Trinta e seis Tá Trinta e quatro Galera, lembrando que onde eu vou ficar aqui Não adianta vocês lhe dar pra eles Que eu não vou Não vai ser meu abrigo O próximo episódio eu vou tirar o Raze Minimap Ok E é isso aí, bro Calma Vamos, galera Só cavando, velho Pera Aqui Boa Ai, cara Tô com muito sorrinho, mano Eu quero dormir na minha caminha Mas eu não consigo, mano De verdade, velho Ah Vamos que vamos Cavando e cavando Tá muita obra isso aqui Cara, já tô indo pra camada 22 Nada Sabe o que é nada? Tô cheat Tô cheat demais Calma Vamos, galera Quinze Lápis lazuli Boa, velho Eu preciso de ferro, mano De um minério diferente Um minério mais profissa Porque daí, tipo assim Eu tendo esse minério Eu basicamente vou me garantir Bastante mesmo, mano Bora Putz, mano Eu preciso de, tipo, ferro Isso aqui é a porcaria lá Opa Diamante Caraca Pera Acho diamante Mas não acho ferro, mano Engraçado E aqui é o lugar onde Toma dano, né Ferro Nada de ferro, mano Tá Mano Zero Boa, mano Que isso, Sr. Pedro Eu tinha visto o Nick lá em cima Ou eu tô ficando louco Eu não sei Bom, calma Peraí Mano, a gente já achou diamante, velho Calma Boa, galera Cara, que episódio show, galera A gente se ferrou muito Mas conseguimos aqui Achar diamante Ferro E um minério que eu nunca vi na minha vida, pessoal Deve ser minério novo do modpack, mano Hum Isso é granda Top, mano Boa Tá, o duro vai ser eu pegar esse diamante Vou ter que fazer coisas aqui Interessantes, bro Ou não, tipo Como esse negócio não vai me matar Então é suave, tipo Eu só tenho que ficar meio esperto com o bicho Vim aqui, mas o bicho não vai vir já também Mas já Bloqueei bastante isso Então acho que não vai acontecer nada demais, galera Calma Boa Cara, eu odeio essa água, juro Que isso Ah, sério Sério Não dá pra fazer nada Tá, pera Ai Calma Pronto Acabou com essa água aqui Pera Uou Dois divas, mano Já é uma espada de diamante, mano Tá ligado? E a gente já fica bem forte Bem garantido com isso aí, galera Mano Que top, velho Meu Deus do céu, mano Uou, galera GGzão A gente conseguiu diamante, velho A gente pode ser os primeiros A ter conseguido diamante, velho Que top, mano Mas, pessoal É o seguinte, mano Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixa muito gostei Muito like Deixe seu comentário aí Se vocês querem mais e mais aventureiros Aqui no canal E é isso, galera Segue aí no Instagram Que tá na descrição Segue eu também Na StreamCraft Que eu vou voltar a fazer live lá Fechou? Então fica ligado lá Demorou? Então é isso, galera Muito, 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 muito like E é nóis Três de todos os dias Um e-mail Seja noite Jovem da noite E é isso aí Falou Um beijão E tchau Se inscreve no meu canal Bora chegar a 2.300.000 inscritos Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau